Olá, interrompemos a programação para ir ao vivo a São Paulo. Começa neste momento a cerimônia de anúncio de investimentos em mobilidade urbana para o Estado de São Paulo. A presidenta Dilma Rousseff participa da solenidade no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista. Da início a esta cerimônia, ouviremos o hino nacional. A CIDADE NO BRASIL Brilham do Ipiranga as margens clássicas de um povo helado e um grado retomante. E o som da liberdade em raios rústicos brilham no céu da pátria resistente. Se o melhor dessa igualdade, conseguimos conquistar com o braço forte. Em teu ser, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ao pátria mar, toda grana, o sol me salve. Brasil, o sol imenso, o rádio rígido, de amor e de esperança derradece. Se teu formoso céu desolido rígido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és velho, esporte, padre do colosso. E o teu futuro espelho e sua grandeza, em terra adorada. Entre outras milas do Brasil, ó pátria amada. Dos filhos desses são lesbores, gentil, pátria amada, Brasil. Ouviremos inicialmente as palavras de boas-vindas do prefeito de São Paulo, Fernando Haddad. Caríssima e excelentíssima Presidente da República, Dilma Rousseff. Muito bem-vinda, Presidenta, mais uma vez a São Paulo. Alckmin, Governador do Estado de São Paulo. Primeira-dama, Lua Alckmin. Deputado estadual, Samuel Pereira, Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Senador Eduardo Suplicy. E a cumprimentar os deputados federais aqui presentes. Alindo Quinalha, Carlos Zaratini, Paulo Maluf, Vicente Cândido, Janete Pietá. Cumprimentar nosso amigo e parceiro, Ministro de Estado das Cidades, Agnaldo Ribeiro. Cumprimentar o Secretário de Estado de Planejamento, Júlio Semeghini. Em nome dele, cumprimentar todas as autoridades estaduais presentes. Antônio Donato, Secretário de Governo Municipal. Em seu nome, a presença de todos os secretários municipais e autoridades municipais. Sebastião de Almeida. Em nome de quem eu cumprimento todos os prefeitos do Estado de São Paulo, sobretudo os da região metropolitana, que recebem com alegria o anúncio de hoje, senhoras e senhores. Bom, nós tivemos a grata satisfação de receber a presidenta Dilma no Palácio do Anhangabaú ainda esse ano, por ocasião do lançamento dos investimentos do PAC na cidade de São Paulo. E lá, naquela ocasião, foram anunciados 8 bilhões de reais. Uma parte dos projetos já vinham sendo encaminhados pela administração passada. Uma parte dos projetos foram encaminhados por essa administração. Mas metade dos investimentos previstos ali tinham um foco na mobilidade urbana. Ou seja, o reconhecimento do governo federal de fazer um investimento federativo decisivo na questão da mobilidade urbana, no que diz respeito ao município de São Paulo, corredores de ônibus, BRTs, no que diz respeito ao Estado, transporte sobre trilhos de alta capacidade. O que se avizinha no próximo período é a transformação da região metropolitana num canteiro de obras para oferecer melhores condições de vida para a nossa população. Já tomamos, presidenta da República, já tomamos, presidenta Dilma, muitas medidas ainda este ano para estimular o transporte público na nossa cidade. Só para que a senhora tenha noção do esforço, nós fecharemos o ano de 2013, nosso primeiro ano de administração, com 300 quilômetros de faixas exclusivas de ônibus, faixas que permitem ao transporte coletivo aumentar sua velocidade de 14 quilômetros por hora para 21 quilômetros por hora. Toda a cidade está conhecendo um momento novo que é a priorização decisiva do transporte coletivo para favorecer 70% dos trabalhadores que se valem do transporte público para chegar ao seu posto de trabalho e todos os estudantes, praticamente 100%, utilizam o transporte público para chegar ao seu local de estudo. Então, nós estamos tomando a decisão que as cidades mais desenvolvidas do mundo tomaram de democratizar o espaço que é público, que é o espaço viário. Numa avenida que nós temos três faixas, uma está sendo segregada para o transporte coletivo. E é justo que seja assim, um terço do viário para o transporte público que carrega dois terços dos trabalhadores da cidade. Então, é uma decisão e uma determinação dessa administração. Também queria agradecer o governador Geraldo Alckmin, que é parceiro em todas as iniciativas do governo municipal a favor do transporte público. E ainda este ano vamos lançar o bilhete único mensal que vai ser ainda um convite adicional para que as pessoas repensem o seu deslocamento na cidade. Dados da CT indicam que, se 20% dos trajetos que são feitos de carro hoje passassem a ser feitos por transporte público, nós, em São Paulo, teríamos o trânsito do mês de janeiro, que transforma a cidade em um lugar muito aprazível para se deslocar e para se apropriar da cidade de São Paulo, que tem muita oferta de serviços na área da educação, na área da cultura, na área do lazer, e pouco tempo livre para o cidadão dispor da sua cidade. Fica, portanto, presidenta, o agradecimento, mais uma vez, da cidade, porque esses investimentos no sistema estadual de transporte sob trilhos afetam todos nós, prefeitos da região metropolitana, fortemente. Fica o nosso agradecimento por esse gesto do governo federal, que é mais um em muitos que já foram acenados este ano, no sentido de fortalecer a federação e dar à população da região metropolitana as condições de vida que esse povo, sofrido e trabalhador, merece. Muito obrigado pela sua vinda. Fará uso da palavra, neste instante, o ministro das Cidades, Agnaldo Ribeiro. Bom dia a todos. Cumprimentar a nossa presidenta, Dilma Rousseff, cumprimentar o senhor governador, Geraldo Alckmin, a sua digníssima esposa, primeira-dama, Lu Alckmin, cumprimentar o presidente da Assembleia, o deputado Samuel Moreira, cumprimentar o nosso prefeito da cidade de São Paulo, Fernando Haddad, cumprimentar o senador Eduardo Suplicy, cumprimentar os deputados federais aqui presentes, o deputado Paulo Maluf, o deputado Arlindo Sinaglia, líder do governo na Câmara, o deputado Zaratini, o deputado Agenete, o deputado Vicente Cândido, o deputado Beto Mansur, em nome deles, cumprimentar todos os parlamentares aqui presentes. Cumprimentar a nossa equipe do Ministério, na pessoa do secretário Júlio, secretário de Mobilidade, cumprimentar também os beneficiários, e digo as cidades beneficiárias, porque aqui nós estamos trazendo uma ação que também contempla diversos municípios, e aqui eu queria cumprimentar o prefeito Roberto Amamoto, de Caieiras, o prefeito Francisco Daniel, do município de Franco da Rocha, Sebastião Almeida, Guarulhos, Mamoru Nakashima, de Itacoacoacetuba, Marco Aurélio, de Mogi das Cruzes, Saulo Maris Menevides, de Ribeirão Pires, Gabriel Maranhão, de Rio Grande, cumprimentar também o prefeito Grana, de Santo André, Juvenal Rossi, de Vazia Paulista, também cumprimentar o ministro de São Bernardo, e cumprimentar os demais prefeitos aqui presentes. Eu gostaria de dizer que esse é um momento de muita alegria do ponto de vista, a presidenta dos investimentos que estão sendo feitos no Brasil em uma área tão importante quanto é a mobilidade urbana. Talvez, talvez não, e com certeza São Paulo é o grande desafio da mobilidade urbana do Brasil, do ponto de vista da grande concentração de pessoas na cidade e na região metropolitana, e do ponto de vista, presidenta, do hiato que tivemos de investimentos nessa área de mobilidade urbana. Nós sabemos o quanto demorou para se investir numa área que é tão importante sob o ponto de vista, inclusive, do que nós tivemos a desmobilização dos mecanismos e das instituições de planejamento nesse país, a exemplo da EBTU, do GEPOT, que eram os organismos que davam sustentáculo ao planejamento e mobilidade urbana. E hoje nós temos esse grande desafio. E o governo de Vossa Excelência teve a capacidade de entregar essa necessidade e de estabilizar os recursos necessários para apoiar governos de Estado, Prefeitura, a vencer esse desafio da mobilidade urbana. Nós temos hoje, no Brasil, um pacote de mobilidade urbana já em contratação e execução que representa cerca de 93 bilhões de reais. Portanto, só esse valor já representaria um dos maiores valores e investimentos hoje no mundo em mobilidade urbana. E temos mais anunciados pela presidenta desde os movimentos de junho. É importante destacar isso, o que nós já tínhamos de investimento, 93 bilhões, ou seja, o governo já tinha esse olhar para a necessidade da mobilidade urbana e mais 50 bilhões que a presidenta alocou para investimentos em mobilidade urbana. O que representa, o que perfaz cerca de 145 bilhões de reais em mobilidade urbana. E eu não tenho dúvida nenhuma que esse é um dos maiores programas e investimentos na atualidade em todo o planeta em mobilidade urbana. Mas não só isso, fora a mobilidade, fora os investimentos, é importante destacar que nós tivemos, presidenta, sob a sua tutela e a sua liderança, a sanção do Plano Nacional de Mobilidade Urbana, a Lei nº 11.587, que instituiu um planejamento que resgatou o planejamento nessa área tão importante e que nela nós temos todas as diretrizes apontadas, inclusive com as responsabilidades dos entes federados no que diz respeito à política de mobilidade urbana do nosso país. E mais que isso, também no início do ano, o governo federal fez as desonerações nas áreas de mobilidade urbana para permitir que se tivemos, que tivéssemos uma tarifa mais justa, desonerando o óleo diesel, desonerando a folha de pagamentos, desonerando a energia elétrica para que nós pudéssemos ter um transporte mais justo. E tudo isso, presidenta, nós hoje estamos vindo aqui mais uma vez, governador, saudar a parceria existente entre o governo federal, entre o governo do estado, entre as prefeituras aqui presentes, mas hoje de maneira muito especial com o governo do estado, reforçando de forma absoluta e contundente aquilo que nós ontem nos referimos numa solenidade de pavimentação e saneamento, onde a senhora também anunciava mais recursos para essas áreas em todo o país, reforçando que o seu governo tem trazido de novo, sobretudo, a parceria de forma republicana que não olha título de eleitor, mas que estabelece parcerias independentes de partido, fazendo com que nós possamos pensar sobretudo no cidadão. E eu acho que é isso que nós estamos saudando hoje aqui, governador, a continuação dessa parceria em obras que já existiam e que nós já somos parceiros, eu tive a oportunidade de estarmos aqui, governador, anunciando a linha 18 do metrô com vossa excelência, anunciando também, participando também da linha 17 do monotrilho que liga Congonhas à estação do Morumbi, e também na mobilidade de médias cidades, onde nós tivemos a oportunidade de estabelecer uma parceria em 18 projetos que beneficiam 20 cidades do estado de São Paulo, Barueri, Bauru, Campinas, Carapicuíba, Guarulhos, Jandira, Jundiaí, Mauá, Mogi das Cruzes, Osasco, Piracicaba, Praia Grande, Ribeirão Preto, Santo André, Santos, São Bernardo, São Caetano e São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Vicente e Sorocaba. Então, essas cidades que já tínhamos parceria com o governo do estado. Então, hoje, nós estamos aqui anunciando, a presidenta trazendo mais anúncios do PAC-50, que são desses 50 bilhões de reais em investimento em mobilidade. E aqui nós temos o metrô, a expansão da linha 2, que são mais 4 bilhões e 60 milhões de reais, e é um volume expressivo. É que a gente hoje está vivendo no Brasil que, como a presidenta ontem dizia, quando o FMI anunciou, a equipe econômica anunciou que tinha 500 milhões de investimentos no Brasil, era uma festa. E hoje a gente vai vendo todo dia tanto investimento, que, às vezes, a gente vai relativizando o volume de investimento que se tem, mas só nessa linha de metrô são 4 bilhões e 361 milhões de reais que estamos hoje anunciando aqui, na linha verde, na fase 1. Afora isso, na extensão da linha 9, da CPTM, que vai de Grajaú à Vaginha, que são mais 500 milhões de reais, o investimento todo é de 633 milhões, as obras de modernização de 20 terminais, incluindo o terminal de integração em Franco da Rocha, que são mais 590 milhões, e a implantação da linha 13, que integra o aeroporto de Guarulhos, que são mais 250 milhões. Portanto, hoje, em termos de investimento total, são 7 bilhões e 761 milhões de reais, com a participação de 5 bilhões e 400 do governo federal nesses investimentos. Reforçando essa parceria e reforçando o olhar de que temos grandes desafios, mas estamos avançando na direção correta, que é de fazer investimentos para vencer esses desafios, saudando esse novo momento que o Brasil vive e tendo a certeza que nós vamos ter cada vez mais um Brasil melhor e eu espero que São Paulo possa ser esse exemplo de a gente vencer desafio na mobilidade para todo o Brasil. Parabéns a todos, parabéns, governador, parabéns, presidenta, parabéns, São Paulo. Ouviremos a seguir as palavras do governador de São Paulo, Geraldo Alquimim. Bom dia a todas e a todos. Quero cumprimentar a presidenta Dilma Rousseff, dizer da alegria e honra de ir com a Lu, minha esposa, abraçá-la, dar as boas-vindas ao nosso estado de São Paulo, cumprimentar o ministro Aguinaldo Ribeiro, ministro das cidades, presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, abraçando toda a nossa bancada estadual, a Célia Leão e os nossos deputados, líder do governo, Barros Monhoz, e a bancada estadual, senador da República, Eduardo Suplicy, governador, Paulo Maluf, Arlindo Chinália, a Janete Pietá, Vicente Cândido, Beto Mansur, Zaratini, Fernando Haddad, prefeito da nossa capital, prefeitos aqui da região, Saulo Benevides, Gabriel Maranhão, Carlos Grana, Juvenal Rossi, Assir Filó, Donizete Braga, o prefeito de Mugi, nosso Pertaioli, enfim, todos os prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, nossos secretários de Estado, quero cumprimentar a todos, saudando o Júlio Semeghini, prefeito também o Ramamoto, o Kiko, o Sebastião Almeida, doutor Mamoro, amigas e amigos, uma grande alegria hoje celebrarmos com a presidenta Dilma mais uma boa parceria em benefício do Luiz Marinho, que preside o nosso consórcio do grande ABC, celebrarmos uma parceria em benefício da população. Em 2011, assinamos uma parceria importante para a erradicação da miséria no Estado, somando os esforços do governo federal e do governo do Estado. depois o Rodoanel, que está indo bem, seis frentes de trabalho simultâneas no Rodoanel Norte, Rodoanel Leste, devemos entregar a obra em abril, é por concessão, e o Rodoanel Norte, bastante, com uma frente de trabalho intensa. depois a hidrovia Tietê-Paraná. E anteontem assinamos com o ministro César Borges os seis projetos. Então, uma notícia boa não só para São Paulo, mas a soja, o milho, o farelo, a celulose, enfim, o que sai de São Simão, em Goiás, levava o ciclo, cinco dias para descer o rio até Pederneiras e cinco dias para subir o rio até São Simão. Com as obras que já estão em curso, nós vamos reduzir um dia e meio. E o frete deve cair de 10% a 15%. A hidrovia Tietê-Paraná transportava, 12 anos atrás, 1,7 milhão de toneladas ano. Hoje transporta 7 milhões de toneladas ano. e nós esperamos em cinco anos dobrar 14 milhões de toneladas ano. A outra parceria importante para o Ferroanel. O sistema ferroviário também cresce fortemente, mas o trem de carga tem que passar por dentro da estação da luz. Então, um desafio enorme, porque o nosso trem, nós transportávamos há 15 anos, 700 mil passageiros dia pela CPTM e hoje transportamos 2,8 milhões de passageiros dia só pelo sistema ferroviário. Se nós perdêssemos a oportunidade de fazer o Ferroanel junto com o Rodoanel, isso ia custar 1,2 bilhão a mais para o futuro. essa sinergia de fazermos juntos o tramo norte leva a uma economia ao erário público de 1,2 bilhão de reais. A outra, na habitação. Assinamos aqui 100 mil unidades habitacionais unindo Minha Casa Minha Vida com o Casa Paulista. Subiu para 120 mil unidades, temos 27 mil em obra e 42 mil contratadas. Então, caminha também bem. E hoje, a linha 18, que vai para o ABC, fizemos uma boa parceria com o governo federal, pela primeira vez o metrô vai sair de São Paulo, que, embora chame Companhia do Metropolitano, ele só existe na cidade de São Paulo. Então, sairá de Itamanduatei, Santo André, São Caetano, Santo André, São Bernardo do Campo. Aliás, ontem tivemos uma reunião muito proveitosa com o Luiz Marinho e o consórcio do grande ABC. A gente espera lançar a PPP desta linha nova, que é a linha 18, nas próximas semanas. E hoje, esse dia é importantíssimo, 5,4 bilhões de reais, 4 bilhões de financiamento para uma nova linha de metrô, uma linha vertical, que é a linha 2, ela sai lá de baixo da Vila Prudente e vai subindo. Água rasa, Anália Franco, vai até Vila Formosa, depois sobe, vai até Ticoatira, Dutra, vira para a direita e vai até Guarulhos. Chegaremos lá em Guarulhos. Então, uma obra extremamente importante, 4 bilhões de financiamento e não é para lá para frente, é já, porque o edital de pré-qualificação já foi feito, agora é terminar o edital de obra e dar a ordem de serviço. e 1 bilhão e 300 milhões a fundo perdido, OGU. E aqui quero destacar, Presidenta, a inflexão em relação a dinheiro do Orçamento Geral da União, porque os grandes metrôs do mundo, todos tiveram recurso do governo federal. E São Paulo é a quarta maior cidade do mundo, vejo o esforço que o Haddad está fazendo, com sucesso na questão dos corredores, que é muito importante, e a terceira macro-metrópole do mundo. Nós temos 24 milhões de veículos no Estado. E esse 1 bilhão e 300 não é financiamento, é dinheiro da OGU, e ele é extremamente importante para três obras. Aqui na capital, a linha 9, que está parada no Grajaú, e vai até Varginha, também contratada, licitada, com ordem de serviço. E a linha 13, que vai para Guarulhos, lá do Sebastião Almeida, até o aeroporto de Cumbica, nós teremos os dois aeroportos ligados pelo sistema metro-ferroviário. O aeroporto de Congonhas pela linha 17, que está quase pronta, já está na fase das estações, os pilares estão prontos, e a linha 13, que também já está contratada para ser dada a ordem de serviço. E a reforma de estações, 20 estações que serão reformadas para acessibilidade, todas elas com acessibilidade para pessoas com deficiência, modernizadas e ampliadas. E eu queria destacar o esforço também que foi feito até agora pelo Estado de São Paulo. A revista ferroviária do ano passado, 2012, publicou que o Brasil transportou, ano passado, pelo sistema metro-ferroviário, 2 bilhões e 688 milhões de passageiros, dos quais 2 bilhões e 32 milhões só por São Paulo, CPTM e metrô. Nós representamos 77% sozinhos do transporte metro-ferroviário do país. Nós temos em São Paulo 54 quilômetros, 74 quilômetros de metrô e 254 quilômetros de trem, o que dá um sistema metro-ferroviário de 329 quilômetros. O México, ele tem 202 quilômetros de metrô e 38 de trem. Ele tem 240 quilômetros. Nós temos 90 quilômetros a mais que o México no sistema metro-ferroviário. e transportamos o dobro do número de passageiros. O México transporta 4 milhões, nós estamos chegando a 8 milhões passageiros dia. 2,8 milhões CPTM e 5,5,2 milhões pelo metrô. Mas é pouco. É pouco. Então, por isso, nós estamos hoje, presidente, com quatro obras simultâneas de metrô. Nós estamos com a linha 4, que passa aqui no Morumbi. Vamos entregar Fradique Coutinho e Genópolis, Oscar Freire, Morumbi e Vila Sônia. Estamos em obra com a linha 5, que sai lá de Santo Amaro, passa por todos os hospitais e vai até Chácara Clabim, onde eu visitei a ACD e fiquei preocupado, porque me disseram, olha, foi embargada a estação aqui no estacionamento da ACD, porque encontraram uma cerâmica. Então, alguém, no século passado, esqueceu um prato lá, encontraram uma cerâmica e pá, seguraram. E também, além da cerâmica, parece que tem problema de ossos, enfim. Mas nós vamos tentar resolver rapidamente. Mas é uma estação só, todas elas estão em obra. Estamos com Tatuzão abrindo 30 metros, perdão, 15 metros por dia, então, o que vai dar meio quilômetro por mês para avançar na linha 4 em obra, linha 5 em obra, linha 17 em obra, que é a do aeroporto Congonhas, e a linha 15, que vai até a cidade Tiradentes, que temos uma boa parceria também com o prefeito Fernando Haddad. 4 linhas em obra, linha 18, a semana que vem, 5 linhas, estará em obra, a linha 6 já está licitada, PPP, 7, e hoje, a linha 2, nós vamos ter 7 linhas simultâneas em obra no Estado de São Paulo, o que nos vai fazer mais do que dobrar o número de quase 70% de aumento de estações, de linhas, de transporte. O bem comum, a nossa palavra é de agradecimento, agradecer a presidenta Dilma, ministro Aguinaldo Ribeiro, os ministros todos que participaram, os nossos secretários, o Jurandir Fernandes, o Júlio, toda a equipe, agradecer a Assembleia Legislativa, aprovou todos os financiamentos para que a gente pudesse avançar, abraçando aqui o Samuel, e dizer que no fortalecimento do bem comum, é difícil ter algo mais forte do que a mobilidade, porque a mobilidade faz o máximo para o maior número de pessoas. e esse histórico de boa parceria com o governo federal, com a presidenta Dilma, fortalece a democracia. Muito obrigado. Senhoras e senhores, com a palavra, a presidenta da República, Dilma Rousseff. Bom dia a todos, paz e boa tarde. Queria cumprimentar e dizer do meu orgulho e honra de estar aqui em São Paulo, cumprimentar o nosso governador, Geraldo Alckmin, dirigir um cumprimento todo especial para a minha querida amiga senhora Lu Alckmin, primeira-dama, cumprimentar o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, o deputado Samuel Moreira, e por intermédio dele, eu saúdo e cumprimento todos os deputados estaduais. Cumprimentar o ministro Aguinaldo Ribeiro, que me acompanha aqui nessa viagem hoje a São Paulo, o prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, e o senador Eduardo Suplicy. Cumprimentar aqui os deputados federais, cumprimentando o meu líder no governo, na Câmara Federal, Arlindo Chinaglia. Cumprimentando o deputado Beto Mansur, o deputado Carlos Jaratini, deputada Janete Pietá, deputado Paulo Maluf, deputado Vicente Cândido e Gilmar Tato. Queria cumprimentá-lo ao cumprimentar o Gilmar Tato, eu cumprimento também os secretários municipais da Prefeitura e queria aproveitar e cumprimentar todos os secretários estaduais que são parceiros nesse processo. Cumprimentando os nossos queridos prefeitos aqui da região, Roberto Ramamoto, de Caieiras, Assir dos Santos, de Ferraz, de Vasconcelos, Francisco Daniel Seleguim, de Moraes, de Franco da Rocha, Sebastião Almeida, de Guarulhos, Mamoru, na Caxima, de Itacoaquecetuba, o Donizete Braga, de Mauá, o Marco Aurélio Bertaioli, de Mogi das Cruzes, Saulo Maris Benevides, de Queberão Pires, Gabriel Maranhão, de Rio Grande da Serra, Carlos Grana, de Santo André, Juvenal Rossi, de Várzea Paulista. E queria cumprimentar o prefeito Luiz Marinho, de São Bernardo do Campo, e presidente lá do consórcio ABC, e o Márcio Cavalcante Pampuri, de Mairi Porã. Cumprimentar as senhoras jornalistas, os senhores jornalistas, fotógrafos e cinegrafistas. Nós sabemos que tem algumas imagens que são aquelas mais associadas ao Brasil. O Cristo Redentor é uma, uma forte imagem que chama o Brasil. Outra é ali as cataratas de Iguaçu, a floresta amazônica é outra. Mas tem uma imagem que sempre foi associada ao trabalho, ao desenvolvimento e ao empreendedorismo, que é a imagem de São Paulo, com suas largas avenidas, maior cidade do Brasil, da América Latina e quarta do mundo, como sempre, enfatiza o nosso governador. e essa imagem é uma imagem de uma cidade viva, indo e vindo com pessoas e com carros associada a veículos, enfim, associada ao, eu diria assim, é o símbolo do Brasil dinâmico. Nós não podemos deixar que essa imagem, a essa imagem, se associe à imagem da dificuldade de trânsito, dos grandes congestionamentos. Nem podemos aceitar que esse Brasil dinâmico aqui tenha uma perda de tempo na vida de seus habitantes, dado pelo fato que as pessoas gastam esse tempo de forma indevida no transporte de sua casa para o trabalho, de sua casa para os estudos e dos estudos, do trabalho e das suas atividades de volta à casa. Hoje, mais uma vez, se unem prefeitos, governador e governo federal para dar conta de cumprir e saudar um déficit que é histórico e que vem do fato do Brasil ter passado um grande tempo sem poder ter uma política de mobilidade coordenada entre os três níveis de governo. Nos anos 80, nos anos 90, era considerado inadequado fazer metrôs dados dado o custo elevado do investimento. Essa inadequação estava ligada também ao fato do Brasil passar por um momento muito difícil que durou muito tempo. E eu sempre recordo a alegria de um funcionário do governo brasileiro em 2005 que chegou na minha sala e disse assim nós temos 500 milhões de reais para investir em saneamento em todo o Brasil. 500 milhões de reais eu sempre falo essa história. Era o que a gente coloca em uma obra de uma cidade na área de saneamento. E isso porque naquela época a gente tinha de pedir autorização para o fundo monetário para investir em saneamento. Por isso foi tão bom governador a gente ter pagado a dívida com o fundo monetário que não supervisiona mais as nossas contas. Hoje então nós podemos chegar aqui e anunciar uma parceria que no passado era inconcebível essa parceria. Uma parceria do governo federal mais uma de 5 bilhões e 400 milhões. Essa parceria com esse volume é significado dela é justamente essa unidade de ação que permite que prefeitos, que permite que a presidência da república e o governo do estado tenham uma ação coordenada e comum no sentido de atacar um dos mais graves problemas que tem nas nossas grandes cidades que é a mobilidade urbana. Reconhecer que isso é um problema não nos desmerece pelo contrário. Mostra que crescentemente as autoridades no nosso país convergiram para um diagnóstico comum. E eu tenho muito orgulho de estar aqui hoje anunciando um determinado tipo de investimento. Metrô, trens urbanos, terminais de trens metropolitanos. Por que que eu tenho essa alegria? Principalmente depois, inclusive, da fala do governador que evidencia isso. Porque investir em metrô para as nossas cidades é absolutamente essencial. No mínimo por dois motivos. No mínimo. para não falar dos outros motivos. Primeiro, porque garante um transporte sem interrupção do trânsito com uma capacidade de escoamento absolutamente diferenciada, rápida, eficiente e segura. Segundo, porque o metrô é o grande eixo de integração de modais em qualquer sistema de transporte do mundo inteiro, principalmente em áreas conurbadas ou áreas metropolitanas adensadas, como é a região metropolitana de São Paulo, a maior região metropolitana do nosso país, da América Latina, e acredito que, se somar tudo, nós estaremos em um dos primeiros lugares no mundo. Então, esses investimentos, eles fazem parte de um processo de amadurecimento de todo o nosso país, no sentido de abandonar o complexo de vira-lata e que aquele que o Nelson Rodrigues se referia, quando o pessoal começou a achar que ia perder a Copa do Mundo, aquela que a gente ganhou, na véspera tinha gente dizendo, vão perder, olha lá que vão perder. Esse complexo tem de ser superado no caso dos transportes e nós, hoje, reconhecemos o governo federal, os estados e os municípios que é estratégico para o país, não só para São Paulo, mas todas as regiões metropolitanas extremamente adensadas que podem vir a se tornar outra São Paulo, é estratégico o investimento em mobilidade urbana baseado no metrô, na integração de modais, BRTs, VLTs, monotrilhos, inclusive usando o transporte fluvial, como é o caso, por exemplo, do Rio e de Pernambuco, Recife. Por isso, fazer hoje e autorizar a parte do governo federal na expansão da linha 2 do metrô, viabilizando entre Vila Prudente e Vila Formosa, viabilizando um investimento juntamente com o governo do estado, para nós é um momento especial e faz parte desse esforço que o governo federal vem fazendo desde o início de 2011 na qualificação da mobilidade urbana em todo o país. geralmente essas obras são de alto custo. Obviamente que 4 bilhões não é um valor pequeno, são obras de alto custo e por isso elas exigem parceria, exigem ação coordenada. Nós usamos tanto, dependendo da configuração da obra, o parte do orçamento geral da União, ou seja, tiramos o dinheiro do nosso orçamento e parte nós financiamos. Houve críticas ao fato do governo federal financiar essas obras porque ampliava o gasto dos estados e dos municípios e mais nós, eu quero dizer que nós iremos continuar financiando obras de mobilidade urbana e é importante que se diga, são financiamentos que viabilizam a obra. O Brasil, para fazer metrô, tem de ter financiamento de 30 anos, que é o que nós damos, com 5 anos de carência e com taxas de juros subsidiadas, ou seja, a diferença entre essa taxa de juros e o que o mercado cobra, o Tesouro Nacional banca, juros subsidiados é isso. Sem esse tipo de financiamento, que pode ser criticado por aí, não sai obra de longo prazo no Brasil, nem obra que exija esse volume de recursos. Daí, porque nós temos a decisão política de participar, sim, junto com esse esforço que os prefeitos botam pouco, nós botamos outro pouco e o Estado brota outro pouco. É essa justamente a ideia. E eu quero dizer que também, além dessa obra do metrô, é importante essa outra obra, aliás, esse conjunto que é contemplado pelo 1 bilhão e 340 bilhões, que nós estamos também liberando hoje, que é a expansão da linha 9 para a zona sul de São Paulo e a implantação da linha 13, que liga a zona leste até o aeroporto. E a modernização de 19 terminais da linha 7, 10, 11 e 12 e do terminal de Franco da Rocha, que vai beneficiar os municípios aqui presentes e também, eu acho, que alguns ausentes, que é Ferrazio Vasconcelos, Campo Lindo, Paulista, Caieiras, Franco da Rocha, Mauá, Ribeirão Pires, Itacoaquecetuba, São Paulo, Santo André, Mogi, Várzea Paulista e Rio Grande da Serra. Nós já vínhamos investindo, tanto é que se você somar o que nós estamos investindo em São Paulo e mobilidade urbana, nós chegaremos a um valor muito expressivo de 21 bilhões de reais, somando isso que nós estamos anunciando hoje. E é interessante que nós já tivemos, nós tivemos aqui anunciando lá com o prefeito Fernando Haddad, nós anunciamos obras aqui de corredores em São Paulo que vão justamente, fazem parte desse processo de construção de vários modais e de integração de todos eles. E o objetivo final disso é também a modicidade tarifária, é o bilhete único, é a racionalidade do transporte urbano para quem usa e para quem gasta. Uma outra coisa que eu considero importante relatar aqui para vocês é o fato de que nós, antes desses 50 bilhões, tínhamos já decidido o investimento em torno de mais de 90 bilhões de reais. Então, somando no Brasil esses 90, que é antes de junho, com os mais 50, são 140 bilhões de reais que o Brasil coloca em mobilidade urbana em todo o país. Para se ter uma ideia, nós estamos construindo, ampliando, recuperando 2.846 quilômetros de vias para transporte coletivo urbano. Desses, 578 quilômetros, aliás, desculpa, 2.257 quilômetros e 578 quilômetros se repartem entre metrôs, monotrilhos, trens e também uma parte para BRTs. Eu acredito que será uma revolução na estrutura de transporte urbana do nosso país. E aí, eu queria dizer que nós, com isso, estamos fazendo um grande esforço. Eu estive já lançando a segunda etapa dos 50 milhões, igual estou fazendo hoje aqui, em Porto Alegre, estivemos em Salvador, agora aqui, estivemos no Rio de Janeiro lançando um trecho também na Baixada Fluminense, terça-feira nós fazemos Curitiba e na sequência vamos cumprir até o final do ano, esperamos, todas as principais capitais. Isso faz parte do pacto que nós fizemos com os governadores e prefeitos de capitais de investir em mobilidade urbana e concluir os cinco pactos. E eu queria falar aqui rapidamente, porque eu estou em uma das mais importantes cidades do país, queria dizer para vocês mais ou menos o resultado desses cinco pactos, vou falar de uma forma não muito profunda, mas eu queria dizer o seguinte, primeiro, o primeiro pacto pela estabilidade fiscal e controle da inflação, nós viemos sistematicamente desde o início do governo garantindo, porque não é possível fazer quatro pactos e quebrar a estabilidade fiscal, controle da inflação e o montante de reservas que nós temos. O segundo pacto é pela reforma política. Eu continuo sendo uma defensora e uma lutadora pela reforma política com grande participação popular, porque eu acho que isso vai ser muito importante para o país. Eu sei que tem vários projetos transitando na Câmara, mas eu acredito que esse seja um tema que nós temos de atacar, porque ele é essencial. mas eu queria me deter mais dos três pactos de serviços. Primeiro, e vou concluir pelo desmobilidade. Eu queria dizer para vocês que o pacto pela qualidade da saúde pública, nós estamos dando passos decisivos com aprovação na Câmara Federal e no Senado da República, a semana que passou, eu sancionei a lei do Mais Médicos. Quero dizer aos senhores que até o final desse mês terão 3.800 entre médicos brasileiros formados no Brasil e médicos formados no exterior, em torno de 3.800 médicos, o que, pelo cálculo do Ministério da Saúde, vai significar o atendimento de mais 14 milhões de brasileiros. Até o final, até o final do ano, nós pretendemos elevar essa participação até a metade da meta que nós queremos atingir em abril. São 13 mil médicos. E, quando chegar abril, nós queremos atingir 46 milhões milhões de brasileiros já assistidos por essa política que leva o médico até onde não tem, que é periferia das grandes cidades brasileiras, interior do Brasil, as cidades do norte e do nordeste, a fronteira. e também as grandes cidades, aliás, as cidades médias desse país também. Então, esse é um processo que, para nós, iniciou, está andando adequadamente e pretendemos vê-lo atingido nas nossas metas e nos nossos prazos. O segundo dos três pactos de melhoria da qualidade do serviço é o Pacto pela Educação. E acho que nós demos grandes passos. O primeiro passo foi aprovar a lei que atribui 75% dos recursos dos royalties de concessão e pré-sal do pré-sal à educação e 25% à saúde. Mas também um outro fato que é muito desconhecido ainda, que é a aprovação de metade do fundo social do pré-sal para educação e 75% e 25%, educação e saúde. Por que eu falo que é desconhecido? Porque todo mundo sabe o que é royalties. O dinheiro do fundo social não era usual no Brasil. Por quê? Ele vem do modelo de partilho. E ele vem do fato que no modelo de partilha nós cobramos pelo fato de explorar em petróleo no Brasil, nós cobramos em petróleo, chamado excedente em óleo, que obviamente é a parte do leão. Ganhar em petróleo é a parte do leão. Por que eu falo que é a parte do leão? Porque os modelos são diferentes por um motivo muito simples. num modelo que é o de concessão, você não sabe onde está o petróleo. É provável, possível, com uma taxa de sucesso só de 20% que ele esteja ali. Não é garantido. Portanto, risco enorme. Portanto, quem achar fica com o que achar. Qual é a grande vantagem de achar? É porque se tiver petróleo, a comercialização dele é, de fato, extremamente vantajosa quando você considera o custo da exploração. No modelo de partilha tem uma diferença fundamental. Eu sei onde está o petróleo, sei quanto tem lá dentro e sei qual é a qualidade do petróleo. No modelo de concessão eu não sei qual é o grau, ou seja, qual é a qualidade do petróleo, porque essa qualidade é medida por uma coisa que chama graus API. Um petróleo, por exemplo, com o que se descobria nas nossas concessões, ele tinha um grau API baixo, era petróleo pesado. Petróleo do campo de Libra tem 27 graus API. É considerado petróleo leve e sem enxofre. A troco de quê? Quem achar fica com tudo. Ora, a troco de que quem achou fomos nós. Quem achou foi o Estado brasileiro e que contratou a Petrobras para explorar o seu campo. Portanto, quando a gente explica que ali é possível que tenha entre 12, 8 a 12 bilhões de barris equivalentes de petróleo, quando a gente diz que no pico pode ter 1 milhão e 400 mil barris dia, o que nós estamos querendo dizer? Ali tem o equivalente a 67% do petróleo. Por isso, é que é aceitável para grandes empresas privadas internacionais como a Shell, a Total e as duas chinesas que só uma xenofobia e toda xenofobia, vocês me desculpem, é burra, não tem xenofobia inteligente. Empresa internacional de petróleo, qualquer uma, sabe o que é que significa uma empresa chinesa. Significa o seguinte, são os maiores importadores de petróleo, portanto, os maiores controladores do fluxo comercial. É de uma extrema tolice considerar e ter prejuízo contra a empresa chinesa de petróleo. Uma delas é a segunda do mundo, a outra deve ser a quarta. E as duas outras estão entre as grandes empresas internacionais de petróleo que têm todo o interesse em fazer parceria com empresas chinesas. Pensar diferente disso é de uma ingenuidade absurda. Eu prefiro a ingenuidade do que a xenofobia. A ingenuidade tem cura, a xenofobia não. E mais uma coisa, isso é muito importante para o Brasil, porque nós podemos transformar essa riqueza dada pela partilha em um passaporte para o futuro do Brasil. Nós podemos transformar petróleo em conhecimento, petróleo em educação, petróleo em garantia que o nosso país não será um país rico com uma nação pobre. A única condição para a gente ter um país rico com uma nação rica é a gente usar essa riqueza que é finita, não é renovável, que é o petróleo, para garantir que as futuras gerações e as atuais tenham acesso a melhor educação que nós pudermos dar, a melhor que nós pudermos dar. É creche, é alfabetização na idade certa, é educação em tempo integral, é educação profissionalizante, é educação superior de qualidade e é acesso também aos melhores centros de formação internacionais para os nossos brasileiros e brasileiras. E, portanto, esse é o terceiro, o segundo dos pactos de qualificação do serviço público. O terceiro é mobilidade urbana. Por isso que eu fico muito feliz de estar aqui, porque eu acho que tem certos pactos que eles são estratégicos para o país. Esses três são, porque são estratégicos para a qualidade de vida da população. Os outros dois são pré-condições para esses três. tanto a reforma política, quanto mais a gente melhorar as instituições políticas do país, quanto mais nós combatermos a corrupção, quanto mais formos transparentes e éticos, melhor para o país. A mesma coisa no que se refere à estabilidade macroeconômica. Agora, nós temos de dar conta dos três, dos três de serviços públicos. nós sabemos que não é responsabilidade desses prefeitos, do governador, não é responsabilidade a situação de investimento em mobilidade urbana. Agora, acumulada pelo passado, agora é responsabilidade minha, do governador e dos prefeitos, é responsabilidade demonstrar a vontade política de modificar essa situação, de transformar essa realidade, de garantir que a vida das pessoas na cidade seja mais humana, que a situação do transporte público seja com mais segurança, mais qualidade. Essa é responsabilidade nossa e nós vamos prestar e temos obrigação de prestar contas disso. Por isso que eu fico muito feliz de estar aqui. Eu escutei do governador todas as parcerias que nós temos em conjunto aqui no Estado. E eu queria destacar um ponto que eu acho essencial. É o fato de que muitas das obras aqui anunciadas elas têm projeto, elas vão ter um começo e uma rapidez maior. Até porque nós sabemos o quanto é difícil. O governador falou lá do prato que achou, o prato, o tal do prato. Eu lembro da sapa do Lula, da perereca do Lula. Lá na, lá no, não, não, ela no Rio de Janeiro, no arco rodoviário do Rio de Janeiro. Nós andamos, todos nós, eu, governador, achando cada coisa que o senhor nem imagina. A gente acha umas plantas que só dá ali, entendeu? Eu acho que isso também é algo que o Brasil vai ter de cada vez mais amadurecer. porque no Brasil antes tinha milhões para fiscalizar e poucos para executar. Eu sempre conto que quando eu cheguei no Ministério de Minas e Energia, tinha 25 motoristas e 3 engenheiros. Essa, esse era o sinal dos tempos. Eu fiquei muito feliz quando o ministro Mercadante me deu uma informação, me disse que pela primeira vez os engenheiros tinham passado os advogados. Nada conta com os advogados porque a minha família é cheia de advogados, minha filha, meu gênero, etc. Até um dia, talvez até o Gabriel queira ser. Mas o Brasil precisa de engenheiro. E esse fato da gente ter muita gente para fiscalizar, com melhor salário e pouca gente para executar e uma lista, eu não estou querendo que tenha flexibilidade na fiscalização. O que eu estou querendo é que não tenha absurdos. É fundamental que o Brasil trate a questão dos seus investimentos com seriedade, com exigindo critérios, mas também é verdade que não se pode de jeito nenhum aceitar que certas coisas sejam obstáculos. Nós viemos aqui para resolver. tanto nós como o governador e os prefeitos. E quando se trata de resolver, o que nós temos é de ter muito diálogo. Eu agradeço aqui, quero dizer mais uma vez, governador, que o Brasil também mudou no fato de nós hoje termos condições de estabelecer parcerias que são subapartidárias. e essas parcerias elas permitem que a gente execute o trabalho que nos cabe. Muito obrigada. Senhoras e senhores, está encerrada a cerimônia. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Música 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 Obrigado.